Uma criança de 3 anos morreu depois de levar uma descarga elétrica dentro de casa. Olha só, o acidente aconteceu na região de Gonzaga. Gente, é importantíssimo falar sobre isso. Daqui a pouco vamos chamar aqui o Ivan Duarte para repercutir esse caso de Gonzaga, porque nós estamos com problema de chuvarada, qualquer pessoa está molhada, aí a descarga tem um efeito até mais danoso. Mas que tragédia, Ivan, uma criança de 3 anos? Pois é, Nicometes, você destacou no início do primeiro bloco esse meu estilo mais humano e de coração esse é o tipo de notícia que eu não gostaria de estar encarregado de passar, mas são os ossos do ofício da nossa profissão, né? Essa criancinha de 3 anos, ela foi identificada como do sexo masculino e de acordo com o boletim de ocorrência, ela já deu entrada no pronto-socorro sem vida. Segundo o testemunho da avó, Nico, a criança estava brincando com um interruptor de energia, aqueles apagadores de luz, quando foi atingida pela descarga elétrica, gritou e caiu desacordada. Ainda conforme relatado pela avó, chovia e tinha muito relâmpago no momento em que o acidente aconteceu. A família da vítima tentou levá-la a um sítio próximo para de lá socorrê-la até a cidade. Isso porque o acesso, né, que dá, na verdade, a estrada que dá acesso à cidade de Gonzaga estava também impossibilitada de passar devido às fortes chuvas que caíam sobre o município, amigo. Então, estava tudo fechado, não teve como passar, por essa razão o socorro, infelizmente, a esta criança demorou um pouco e ela acabou se tornando, né, uma vítima fatal aí, uma completa tragédia. Mas a gente aproveita para deixar, né, a orientação, um pedido, mais que uma orientação, um pedido para nesses momentos de chuva, relâmpago, de muito perigo, né, com tensão elétrica, essas coisas, tome um cuidado maior, tente se preservar, se colocar em um local mais seguro que você consiga ali arrumar dentro de casa, né, Nico? O espério temporal passar para aí, depois, sim, voltar às atividades habituais. É muito triste, né, muito triste, Ivan, e tomar todo o cuidado com as crianças, né, gente? Porque a descarga elétrica num corpinho, né, de uma criança de três anos faz um estrago muito grande, né? Ah, mas a rede aqui de casa é 110, mas não deixa a criança mexer. Nesse caso foi uma descarga, tá vendo aí, ó? Tá vendo? É um acúmulo de coisas, né? A tragédia, ela fica ondando a gente, né? Agora imagina, né, como é que tá o sentimento desses familiares aí. Que tristeza, mas que tragédia. Obrigado, Ivan. Obrigado. É muito triste.